A expectativa para esse 10 quilômetros da tribuna é chegar entre os 15 primeiros, baixar o meu tempo do ano passado e estar entre os melhores, poder representar bem a cidade de Santos. O 10 quilômetros da tribuna é sempre uma prova bem disputada, concorrida na nossa cidade, a expectativa é ansiosa, uma prova muito importante da região e do calendário brasileiro, com muitos concorrentes ao prêmio, que é muito atrativo, apesar de ser uma prova muito concorrida, até mesmo pelos estrangeiros, eu venho me preparando bem, focando nessa prova.